A imagem tem um papel super importante na divulgação dos artistas e com a popularidade no Instagram, Pinterest, YouTube, de outras redes sociais e também do tanto de WhatsApp que é usado atualmente, essa importância é reforçada. Daí a ideia de fazer esse curso, esse mini curso, para dar mais autonomia para as pessoas. No vídeo anterior eu mostrei algumas ferramentas para criar as imagens e manipular e agora vão ser falados alguns sites, serviços que podem ser usados para publicar esse conteúdo. Dessa forma você não fica refém só das redes sociais. Vamos começar falando um pouco sobre blogs, redes sociais e newsletters. No ano 2000, os blogs eram a principal forma de auto-publicação online. Com a popularização das redes sociais, eles perderam um pouco da relevância que tinham. As newsletters então se mantiveram ao longo desse período e tiveram um boom nos últimos anos. Uma desvantagem das redes sociais também é que o conteúdo antigo ele fica muito difícil de ser acessado. Às vezes ele se perde ali. Quando você tenta pesquisar uma coisa no histórico do Facebook, por exemplo, é terrível. E no Instagram também é um pouco isso. Então você está sempre criando conteúdo e que tem uma durabilidade muito pequena. Ao reunir esse material em um site ou em um blog, por exemplo, uma página que seja sua, no seu domínio, talvez, aquilo dura mais tempo e fica essa informação reunida e fácil de ser acessada. Outra vantagem em relação às redes sociais é que a comunidade em torno de você não fica vinculada então um serviço específico, por exemplo. Muita gente gasta muito dinheiro para ter mais curtidas nas páginas do Facebook, por exemplo. E hoje em dia, por exemplo, se gasta muito com anúncios no Instagram, né? Para ter mais seguidores, mais curtidas. Só que o que acontece é que quando essas redes perdem popularidade, todo esse trabalho que você teve, ele precisa ser reiniciado numa próxima rede que fique em destaque. Se o seu foco de divulgação, ele é, por exemplo, na sua página específica, no seu site, o trabalho é único, né? Você divulga aquele endereço e vai focar sempre nisso. E lá dentro você pode linkar para as suas redes sociais. As newsletters são usadas como forma de tentar captar atenção em meio ao excesso de informação atualmente. Você tem esse monte de rede social, tanto de site, de jornal, tanto de coisa chegando ao mesmo tempo. E aí, se você quer que a pessoa procure a sua obra e chegue até você, isso é muito trabalhoso. Então, criar uma forma de contato direto com as pessoas que já se interessam pelo seu trabalho pode ser muito positivo. Em vez de ter que esperar as pessoas acessar o seu site ou perfil numa rede social, você leva o conteúdo até ele e entrega diretamente. Muita gente vincula as newsletters só à spam, à venda de produtos, mas não, existem de tipos variados, né? Depende simplesmente do que você quer fazer com ela. Uma divisão mesmo é essa entre newsletters comerciais e as pessoais. As comerciais são mais vinculadas ao spam, são aquelas de venda, as que fazem resumo, por exemplo, do conteúdo publicado ao longo da semana em um determinado veículo. E elas também, como está escrito aqui, podem ser usadas como versão semi-pública de um blog, por exemplo. No blog, o material publicado, qualquer um pode acessar em geral. E na newsletter você tem esse controle, pelo menos inicial, né? De quem recebeu, porque você sabe exatamente o endereço de todo mundo que recebe aqueles e-mails. Tudo bem que a pessoa pode simplesmente encaminhar para a outra depois e, no caso, se for uma ferramenta de divulgação, tomara que ela faça isso. Mas é um dos diferenciais em relação ao blog tradicional. Outra coisa muito boa também são as métricas, né? No Instagram, se você tem uma conta de empresa, você consegue ter acesso aos dados dos usuários, como o horário que eles estão mais online, os gráficos de performance e tudo mais. Mas o Facebook também vai te dar isso na página, não num perfil pessoal, né? Então, para os artistas é importante ter essas contas empresariais, tanto no Facebook como no Instagram. No Facebook, no caso, é só criar uma página, né? Não precisa ser necessariamente empresa. Nas newsletters, você tem essa diferença também desse controle do conteúdo. Pelo gerenciamento da ferramenta que você utilizar, você consegue ver isso. Quem abriu o e-mail que você enviou, quais os links estão sendo mais clicados. Isso pode te ajudar e ser muito útil na sua divulgação futura. São vários serviços de envio, né? Vou citar só alguns aqui que são gratuitos, mas se você pesquisar na internet, você vai achar diversos. O MailChimp é um dos mais famosos. Ele tem uma versão gratuita na qual você pode enviar e-mails para até duas mil pessoas, dois mil endereços de e-mails. Esse é o mesmo número do benchmark. Esse MailerLite, ele permite mil contatos. O MailJet e o SendingBlue têm contatos limitados, mas a diferença é que você só consegue enviar 200 e-mails no caso do MailJet e 300 no SendingBlue por dia. Ou seja, 6 mil e 9 mil por mês no outro. E aí a gente tem uma categoria específica, assim, que é o Tiny Letter, que é um envio de newsletter, mas ela é mais limitada, de certa forma, mas isso pode ser bom porque é para quem não tem muita familiaridade com o envio de newsletter. Vou mostrar aqui. A questão do Tiny Letter é que ele te deixa enviar e-mails para até 5 mil pessoas e ele não pode ser muito personalizado. Ele tem uma interface mais rígida, mais limitada, que é bem parecido com o Medium, que é uma plataforma que eu vou falar aqui na frente também. E isso pode ser bom porque você vai focar no conteúdo. Então, se você não tem familiaridade com o envio de newsletter, com o uso de sites e tudo mais, é super simples de criar o seu perfil e é bem intuitivo e tudo mais. Essa é a interface depois que você criou o seu perfil. Você chega aqui. Vou criar um título aqui para esse envio fictício. Vou subir uma imagem qualquer e vou colocar um texto qualquer aqui. Até as possibilidades de configuração do texto são bem simples, olha só. Lembra algumas coisas mais básicas do Word. Aqui, você vê como vai ficar o envio. E ele vai mandar um e-mail para você então com a prévia de como vai ficar essa mensagem. E é assim que vai ficar. Tem algumas coisas do design que você pode mexer aqui. Mas que são simples. Por exemplo, eu já tinha colocado aquela mesma imagem de fundo. Posso mudar a cor do fundo também, né? Eu vou tirar a imagem e deixar essa cor. Aqui as fontes que vão ser usadas. Vamos lá. Vamos fazer. E também, vou tirar a imagem se lamine para vocêهم. Tinta, a imagem. E isso aqui que ele está mostrando É a tela onde as pessoas vão se cadastrar Para receber as novidades que você enviar Então ok Você também pode cadastrar aqui Qual vai ser a mensagem que a pessoa recebe Ao se cadastrar Se você quiser E uma mensagem também quando a pessoa se descadastrar A pessoa não quer mais receber Então Ela recebe essa mensagem O que ajudou muito no sucesso do Time Ladder Foi isso, foi a simplicidade Porque você não se perde aqui Não tem como mudar Fundo, aquele monte de coisa aqui Da mensagem, né Então O que importa é o conteúdo e pronto É uma coisa mais simples E bonita Passar do Time Ladder Então Outra ferramenta legal que tem a ver com o Time Ladder É o Medium Que uma plataforma de publicação É de um dos criadores do Twitter E um dos diferenciais do Medium Em relação a outras plataformas De publicação, de blog De conteúdo É que ela também Assim como o Time Ladder Ela te limita na personalização Ou seja Ela faz uma padronização visual Para que você se concentre no conteúdo Essa é a capa do site Depois que você está logado Vou abrir algumas matérias aqui E você não consegue ver com o time Ladder E você tem o time Ladder E você tem o time Ladder Então Eu vou abrir algumas matérias aqui Então o que você pode perceber? Eu entrei em sites diferentes criados aqui no Medium E você pode perceber que com pequenas variações O layout é o mesmo O conteúdo é que vai mudar Então você não tem que gastar aquele tempo todo imaginando qual vai ser o layout Como você vai personalizar aquilo ali para ser diferente E foca no que você cria realmente E todo mundo que entra aqui já sabe que esse é o layout padrão E aí é lógico, aqui dentro na forma você pode escolher como você vai colocar as imagens Como que o texto aparece, o destaque E isso vai gerar a sua identidade Aqui eles usaram essa foto enorme E colocaram um player de música aqui dentro, por exemplo Como esse outro as fotos que são menores Aqui são citações que aparecem dessa forma É bem básico E simples E bonito também O elo não é tão conhecido Mas é uma rede social para artistas Para criadores, como eles dizem Traduzindo aqui basicamente Eles falam que são uma rede de criadores Para publicação e colaboração É uma plataforma muito legal para conhecer outros artistas Para publicar o seu conteúdo Aqui por exemplo Aqui por exemplo É um uso de 3D Durante a quarentena De algum artista Que eu não conhecia E achei interessante Tá vendo? Não 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 O Tumblr também é uma plataforma muito legal de publicação, não é das mais ativas ou famosas. E para quem quer mais possibilidade de personalização, ao contrário do Medium, o Tumblr permite que você faça muita coisa, ele é tudo personalizável. Só que aí você pode usar ou os templates que já vêm no site, ou pode comprar, ou pode fazer o seu, né? E outra coisa legal dele é que você pode usar o seu domínio também, sem ter que pagar por um serviço de hospedagem. O padrão é, por exemplo, você criar um blog aqui e ele vai se chamar, o endereço vai ser, por exemplo, blogdapessoa.tumblr. Sempre é o padrão, agora ele permite que você use um domínio próprio, então se você comprou o seu site artista.com, você pode vir aqui no Tumblr e configurar o seu Tumblr, que você fez gratuitamente, para redirecionar para o seu site. Isso é muito bom, é um dos poucos que permitem fazer isso de graça. Um dos diferenciais dele é que ele tem esse layout meio de rede social. Como eles explicam aqui, você cria o seu e daí os outros blogs são como pessoas publicando nas redes sociais. Cada atualização aparece ali no seu feed. No mesmo local, então, você vê as atualizações de todos os blogs que estão aqui no Tumblr. E você pode publicar qualquer tipo de conteúdo, né? Fotos, vídeos, textos, gravação de áudio. O Pinterest, eu imagino que muita gente já conheça, é super popular e que é focado em imagens, é ótimo para pesquisa. Porque uma das coisas legais do algoritmo dele é que se você gostou de uma imagem específica, ele já vai te mostrar várias naquela mesma onda. Viram? Aqui você tem essa estética definida, esse tipo de fonte, essas cores, a manipulação sobre a imagem, essa colagem. Então, ele já identificou que todas essas aqui têm a mesma linguagem e é fato, olha. Nem sempre ele vai acertar tão bem como aqui, né? Mas, em geral, ele é bom. Então, quando você vai criar alguma coisa nova e está um pouco perdido de ideias, é uma ótima fonte de consulta também. Outras formas de publicação que podem ser usadas são os blogs, né? Você pode criar no Blogger, por exemplo, que é do Google, mas que é um serviço que está um pouco defasado. Ou usar o WordPress, que é um dos mais famosos, talvez o mais famoso no mundo. E aí, no WordPress, são duas opções. Você pode criar um blog gratuito no wordpress.com e o seu endereço vai ficar seublog.wordpress.com, como no Tumblr. Ou, se você quiser uma coisa mais profissional, quiser ter todas as possibilidades de personalização, você não vai usar o wordpress.com, você vai no wordpress.org. E aí você vai baixar o Wordpress, instalar no servidor e ter o seu site feito com o Wordpress. Mas é um pouco mais complicado, é para quem já tem um pouco mais de conhecimento ou vai pagar alguém para fazer isso. Então, aqui, no caso desse minicurso que é para leigos, talvez o wordpress.org não seja tanto o caso. Se a partir da outra aula você criou algum material, por exemplo, e depois de mandar nas redes sociais você quer reuni-los em algum lugar, ter esse histórico, um portfólio, alguma coisa. O Pinterest é muito bom porque outras pessoas vão achar aqui facilmente pela busca quando você publicar, colocar umas tags também, colocar um texto que vai ajudar no sistema de pesquisa para achar o seu material. O Elo é muito bom para os criadores, então reunir também o seu material aqui é bem útil. Talvez você queira escolher uma plataforma e usar sempre a mesma, para poupar o seu tempo. O Tumblr tem essa questão legal de te dar a possibilidade de usar o seu domínio. Você compra o seu domínio através de outro site, mas vai pagar muito pouco por ano para manter esse endereço online. E no Tumblr você não vai ter que pagar nada. Ele é mais versátil, porque ele é uma plataforma onde você pode publicar qualquer tipo de conteúdo. No Pinterest não, o Pinterest vai ser específico para imagens. No Medium, como eu falei naquele caso, se você quer focar muito no conteúdo e nem tanto na estética. No Tiny Ladder, caso você queira enviar diretamente aos e-mails das pessoas. Então aqui a gente falou de várias opções. A gente falou do envio de Newsletter direto para a pessoa no e-mail usando a Tiny Ladder. Falamos do Medium, que é uma estética mais básica, com foco no conteúdo, gratuito também. E se você quiser usar o seu domínio personalizado, você tem que pagar. No Pinterest, que é específico para publicação de imagens. No Elo, que é essa rede de criadores de conteúdo, criadores visuais, artistas visuais. E no Tumblr, que é essa plataforma múltipla, onde você pode publicar o que quiser. Claro que existem muitas outras. Aí você vai pesquisar e ver qual é que te interessa mais, o que se encaixa mais no seu objetivo. Mas esse é um ponto de partida e espero que isso ajude alguém.